Oi, bem-vindo ao canal Como Plantar Sua Comida em Casa. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa muito importante, que é, como eu ensino bastante controle de pragas como coxunilhas e outros tipos de fungos que aparecem nas folhas, preciso mostrar hoje a diferença dos ovos de borboleta e de um fungo. Qual a diferença de uma coxunilha para um ovo de borboleta, para você nunca cometer o erro de matar um ovinho de borboleta. Então, eu estou aqui no meu maracujá, vou mostrar em outras plantinhas também, mas aqui eu acho que tem um exemplo. Vou ver se a câmera consegue mostrar. Aqui tem pontinhos, como é que a gente sabe se é ovo de borboleta ou se é uma praga? Bom, eles são bem parecidos, tá? Os ovos de borboleta são sempre redondos ou ovais. São bem pequenininhos e tem um máximo, ó, aqui tem um ovinho de borboleta. Deixa eu mostrar para vocês. Bem pequenininho. Ó, tá do lado do meu dedo aqui. Esse é um ovinho de borboleta. Agora eu vou mostrar para vocês, delicadamente, uma praga. Aqui, ó, bem fácil de achar. Então, aqui a gente tem uma típica praga. Qual a diferença? Você percebe que o ovinho de borboleta, ele até pode se colocar no mesmo lugar, na mesma folha que uma praga. Isso pode acontecer. Eu até estou vendo aqui um ovinho. Então, a praga está bem clara aqui, né? Vou mostrar na luz. Para ver se dá para ver direitinho. Tá vendo? É um mofo. Ela apresenta várias características que demonstram que é uma coisa que está deixando a planta adoecida, né? Então, você nunca vê uma praga e a folha está linda, maravilhosa, né? Você consegue ver esse tipo de destruição da folha vindo junto. No caso do ovinho da borboleta, não. Ela não vai mudar em nada a morfologia. A folha fica perfeita, toda certinha. E vou mostrar aqui de novo o ovinho da borboleta. Tá vendo? Em volta dele tudo limpinho. A folha toda bonita. Então, essa é uma das formas que a gente tem de verificar se é uma coisa ou outra. Então, para dar outro exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Quem é inscrito no canal conhece aqui meu pé de laranja, né? Que eu ajudei a cuidar. Estava com muita coxunilha, muito mofo. E aqui eu indico só curas naturais, né? Então, deu certo. Aqui o resultado foi até difícil achar uma folhinha com alguma coisa. Mas aqui, ó, mais um exemplo de praga, tá? Esse aqui não é borboleta. Então, você consegue ver por quê. Tá vendo esse branquinho... Desculpa, gente. Tá vendo esse branquinho aqui em volta? Esse branquinho mostra que junto com... Até pode ter uma larva. É um mofo, né? É um fungo que deixa a folha assim branquinha. Se inscreve aqui no canal. Dá uma olhada nos vídeos que mostram direitinho como é que a gente cuidou da coxunilha dessa árvore. E aqui agora eu vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Que é uma larvinha. Então, nessa a gente não vai mexer, tá? Então, como que você olha primeiro suas plantas? Você vai olhar a parte de trás delas. Geralmente é onde se alojam tanto os fungos, né? E os parasitas, quanto os ovinhos de borboleta. Então, sempre toma cuidado antes de você curar uma planta. Olha ela todinha. Isola essa parte quando você for curar. Você pode curar. Mas tenta isolar sempre essa parte que vai ter a possibilidade de ser uma lagarta, tá? Então, fica a dica aí, gente. Cuidem das suas plantas. Mas vamos cuidar dos ovinhos de borboleta para que ele se vire a larva, né? Vá para a fase da pulpa, vire a larva e vire a linda borboleta. Obrigada. E aí Vamos lá.